Gostaria aqui de falar, aproveitando que a professora Cinalida se encontra presente nessa casa, obrigada por ficar participando da sessão, nem todos ficam após as suas colocações quando faz uso da palavra, que ele é exibido. Dizendo para vocês, que é uma luta, nós que trabalhamos e que vivenciamos as áreas e que vivemos em hospitais, participando das dores, dos nossos companheiros, nossos amigos, familiares, de todos nós aqui, também já tivemos familiares que teve a vida ensinada por esse motivo, por essa doença. Sabemos a dor, não só da doença, quanto o maior da vida. E eu sempre contribuí com o próximo, dentro das minhas condições, porque todos nós, seres humanos, temos limites, mas podemos ir até além dos limites, para ajudar e estar presente nesse momento difícil dos nossos companheiros, que nós agora, nós temos vários. todos nós, essa semana mesmo, eu peguei o resultado de uma pessoa e, infelicmente, também se deu para esse tipo. E eu, no meu quadro, muito grande e preocupante, em nossa cidade, nosso município, de pessoas sendo diagnosticados no C.A., está me deixando preocupada, porque a cada via que passa, está aumentando. Eu acho que deveria, eu acho que deveria ser um aparelho de saúde, esse conceito de fazer um levantamento, não sei, uma causa, ou cadastrar todas as pessoas para que sejam acolhidos de uma maneira mais especial, de uma maneira mais caralhosa, porque todos somos doentes. Todo ser humano tem um problema, seja ele o pavor, mas tem dores e tem doenças maiores e mais dolorosas do que as outras. E, infelizmente, deveria ter um acolhimento maior a essas pessoas, porque não é só a pessoa que está com a doença, mas sim o psicológico da pessoa, quando chega a esse mundo. Porque, hoje, já tem cura, tem medicamentos, tem a cirurgia, mas não é empatado o psicológico da pessoa, que não é só o resultado, e também dos familiares, não é? No momento em que eu descobre a doença. Eu gostaria muito que a Secretaria de Saúde fizesse esse levantamento e que fosse um acolhimento não diferenciado dos outros, que todos precisam, mas um acolhimento melhor, um acolhimento mais atensivo, porque são pessoas que abaram o acolhimento psicológico e alguns familiares. O SUS corre a maioria dos homens. Aliás, corre todos. Eu vejo e sempre lembro de doenças com essas pessoas, mas, assim, tem uns que demoram mais do que os outros. E, na realidade, uma desses homens aí, da professora Vó, da pessoa complicativa, alegre, da pessoa, tudo, né? Para ser feliz, que é. Porque ela vai se provar isso. Ela vai se desolvada, para a comunidade da Vó, agora, a hora e feliz como sempre foi. Eu espero que esses homens. Mas, tem os homens, e algum desses aí, do qual ela está precisando para ser feita, dentro do relatório, e sempre especificando o porquê da solicitação do exame, o porquê do SUS cobrir? A médica fazendo um relatório, assinando, anexando a Vó, a CAC, com a solicitação do exame, o SUS, provavelmente, não é cobrindo. Ou pelo informeiro, e aí, se ela protege, ela já está em contato com a médica, para que a médica possa fazer isso. E, se realmente o SUS negar, mais uma vez, ela ainda tem direito de recorrer em outras coisas. Aí, a gente volta para mostrar, pessoalmente. Mas, estarei aqui, disposta a ajudá-la. Sempre que me procuram, para bem, com o deficiente, para ajuda na área da saúde. Às vezes, até, eu não me dou a solicitação para festas. Ajudas, contribuição para festas. Por quê? Porque eu vivo constantemente, contribuindo para a saúde. Medicamento, visões, consultas, cirurgias. Então, o meu dinheiro não sobra para o deficiente, para tudo assim. Não estaria para o pobre, não estaria para a pessoa. Aí, às vezes, as pessoas me procuram para contribuir com festas. Infelizmente, eu vim sem poder contribuir. Porque, de novo, mais sempre contribuir com festa e com a saúde. Eu prefiro contribuir com a saúde. Espero que tenha sorte. Espero que ela recate a Deus isso aí. Pensamentos de tempo. E que ela possa continuar sendo a pessoa maravilhosa que ela é. A pessoa que dá para o seu comunicativo e a lei que está vendida com a lei. E essa coisa não apaga. Até porque foi descoberto, tem tratamento, tem cura. E ela se apagulada. Foi isso. Sobre a questão dos outros projetos aqui. Projeto ligado à área da educação do colônio goleador Leonardo. Já parabenizei na área do voto. Convido o parabenizando. Comentei. E dizer a população de horas que aproveita o contrário. De essas escolas lidando nas portas para receber essas pessoas. Nós temos pessoas aqui, que estão para hidrolegiando em todas as salas. Entendeu? e que sejam colocados para a escola, que possam contribuir com a educação do nosso município. E com essa, com a juventude aí, esse possível, colocar a juventude para pensar, pensar na educação, contribuir com o município, até porque a mente vazia dizia o meu pai da oficina do diabo, né? E você utilizando a sua mente para o bem-estar seu e para a educação, é o que é a base para o mundo, é o futuro do nosso país, da nossa nação, é a educação. E que esses jovens possam vir trabalhar, fazer parte desse conselho e contribuir com a educação de forma mais coletiva. No mais, aqui, eu sou, aliás, aos professores, né? Parabéns aí por mais. Essa parte é adquirida, é a última, para completar os seus direitos de 33% dado no reajuste salarial. Está finalizando o ano, mas vocês estão sendo paralelizados, estão sendo paralelizados, mesmo sendo fracionados, né? Limitindo esse direito. Mas é um direito adquirido que vocês adquiriram por outubro de outubro de 2022. Não mais, é só desejar o bom sorte e que nos tenha uma boa semana para todos nós com a ajuda do nosso Pai. Deus, Senhor.